Fiquei do lado da CE para mostrar o cochete que a empresa refeix. Ficou bem bonzinho. Vou ali do outro lado ver como é que ficou o outro. Aqui eles deram uma melhorada no arame. Uma ajeitada aqui. Eu acredito que essas juremas estão tiradas daqui de dentro mesmo. Ficou muito pesado, porém ficou bom. Resolveu. Esse pau aqui que estava quebrado, ajeitaram. Essa parte aqui está resolvida. Ficou um cochete muito grande. Talvez tivesse que colocar um estaco ou um mourão aqui. Mas como não sou eu que vou usar, mas agora mesmo tentei passar e rasguei a mão. Deu um risquinho aqui na mão. Tá pronto, resolvido esse problema. Valeu. Vamos para os próximos né.